Salve galera, beleza? Eu sou o Afnerdorf e vamos dando prosseguimento aqui a série de Mega Man 11. Vamos agora para a parte 4. Bom, na parte de hoje, galera, vamos enfrentar o bom C-Man. Mas antes, vamos comprar mais uns itens aqui. O preço dos tanques de energia agora subiram de novo para 100, era 80. Parece que usando Speed Gear eu me movo normalmente. Deve ser bom isso, hein? Vamos ver. Eu vou pegar esse aqui, o meu Mega Buster concentrado, ele vai carregar automaticamente. Não precisa ficar segurando o X para largar o poder forte. Vamos ver que está acabando os Bolt aqui. Ok, deu uma acelerada aqui na compra, galera, porque é muito lento aqui. Tempo eu comprar 5 weapon tank e 9 tanques de energia. Muito bem. Vamos ingressar então na missão Boltzman. Parti então. O Mega Man carrega sozinho agora. Vamos ver se eu me movo normal aqui, vamos ver. Aham, olha só. Muito bom. Que louco, velho. Que da hora. Que da hora. Que da hora. É bom. Vamos ver se eu me lembro. Que da hora. Que da hora. Vou deixar com você. Está bem. Vamos ver se eu tô todo bem! Eita! 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 Ah, droga! Eita! Ah, finalmente hein! T후! Uh, wir! Tchau, tchau. Eita, velho. Eita, velho. Eita, velho. Eita, velho. O que é isso? Ah, mas é um idiota O que é isso? 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 Fim pelo caminho errado Fiz bem pouco parafuso nessa missão Ah, vou ter que pegar Consegui, ainda bem É, chegamos Já vou me preparar aqui Fim pelo caminho Esse aqui não é tão difícil de matar Pela missão também Até chegar nele Cara, esse é o Mega Man com missões mais longas já feitos É o Mega Man com missões mais longas já feito Com toda certeza Vamos ver qual é que é desse tiro Nossa, não ficou tão legal Legal isso daí, pelo menos eu não achei Vamos ver Olha Ah, meu tiro é bom Muito importante, eu gostei O que é que é isso? O que é isso? pode atirar para cima também, para baixo esse daqui ficou de respeito Dr. Light 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 Dando os robôs de pensamento independente Eles podem ser partenários verdadeiros com a humanidade, ao final! Naíves, como sempre Mesmo os robôs que pensam por si mesmos nunca serão algo mais do que ferramentas Mas com poder inestável e velocidade É apenas quando nós construímos robôs com o poder de afastar os humanos Que as pessoas realmente aceitarão robôs pelo que eles são E com meu sistema Double Gear, nós podemos fazer esse sonho uma realidade Com isso instalado, qualquer robô pode imediatamente se tornar um herói! Mas eu estava muito oposto com ideias de Wiley e pesquisa O sistema Double Gear O sistema Double Gear Põe um incêndido descanso nos robôs que usam E se derrubasse nas mãos erros Poderia ser usado para causar desculpação Na época, um comitê foi conveniado E a pesquisa de Wiley foi cancelada Em favor da minha pesquisa independente A pesquisa de pensamento Wiley nunca me forgava E os seus avanços se tornaram mais extremos desde então O que irônico Que meus esforços de desculpação Para desculpação de Wiley Antes que isso levou ele Apenas acabaram Ficando o fogo Doctor, eu nunca sabia Se eu tivesse mostrado que existia uma maneira de trabalhar juntos Em vez de apenas dizer que ele estava errado Talvez ainda seríamos amigos Uma maneira de trabalhar juntos Apenas o sistema Double Gear Pode ser um instrumento para o bem Se usado de forma Mas usar de forma de forma Precisa de decisão Apenas o sonho de desenvolver tecnologia Para fazer qualquer robô Ser um herói Poderia ser realidade Se usado por você Eu confio em você, Mega Man Oh, eu quase esqueci algo muito importante Eu acabo de dar o Rush um bom ajustamento Ele está pronto para sair com você Rush Rush Rush, ajude Mega Man e mantenha ele segura Seja um bom garoto agora Nós temos isso, Rush Ok, vamos Beleza galera Vamos ver o que o Rush faz agora Ah, o Rush voa agora Ah, o Rush voa agora Chama ele para voar agora Beleza Então é isso galera Espero vocês terem curtido a parte de hoje Enfrentamos aí a metade dos bots já Na próxima parte aí Vamos para o segmento da série de Mega Man 11, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e... Falou!